Nós estamos agora chegando aqui no interior da Catedral de Santa Luzia, exatamente às 11 horas e 55 minutos e as manifestações de fé das pessoas neste final de manhã de quarta-feira 13 de dezembro de 2017. Santa Luzia TV, canal da Santa Brutadora dos Olhos, falando diretamente da Catedral de Santa Luzia. Muitos fiéis ali após a missa, a missa solene das 10 horas, presidida por Dom Mariano Manzana. Agora as pessoas aqui ao lado da imagem de Santa Luzia, fazendo algumas fotos, fazendo algum documentário, levando a lembrança para as suas residências, levando essa lembrança da festa de 2017 na cidade de Mossoró. Nós estamos aqui, muitas pessoas já neste local e já aguardando as próximas celebrações, inclusive a processão das 17 horas que vai sair lá na paróquia de São João Batista, da Catedral de Santa Luzia, no bairro do Catedral de Santa Luzia, no bairro do Catedral de Santa Luzia. Jogo de apoio da Catedral também já fazendo as medidas limpezas aqui na Catedral do Templo Maior de Mossoró, após a celebração das 10 horas da Missa Solene, nesta quarta-feira, 13 de dezembro, dia de Santa Luzia. As crianças também aqui, vão voltar. Olha isso aqui com essa senhora. Seu nome, por favor. Elisângela Jacinto. Elisângela, Bolsonaroense não? Sou. Resíduo aqui em Mossoróóia. É, Resíduo. Elisângela, né? É. Elisângela Jacinto. Elisângela Jacinto. Por que você está em traje de Santa Luzia? Porque eu alcancei uma graça. Porque eu lutei dois anos por uma cirurgia que o senhor não dava. Aí, meu braço tinha estacionado, não tinha mais... O médico dizia que eu não podia... Eu tinha que operar, mas eu não poderia... E a garantia? Só se fosse pago, não tinha pelo SUS. Certo. Só entendendo. E pela intercessão de Santa Luzia. Aqui em Mossoróó eu não consegui, mas consegui nem pago. Certo. Através pelo SUS e a intercessão de Santa Luzia. Já foi agora em 2017 ou não? Não. 2011. Desde 2011 até agora que a senhora continua agradecendo a Santa Luzia. E o meu voto foi pra até eu viver enxergando e me vestindo de Santa Luzia no dia dela. No dia dela. Ok. Parabéns. Eu agradeço a Deus e a Santa Luzia pela intercessão. É muita emoção nesse dia 3, né? Todo dia dela eu me emociono. Se fosse um bom que eu fiz com ela, talvez eu não teria, talvez eu tivesse perdido minha visão. Falar sobre Santa Luzia sempre é emoção, não é isso? Sim. Sempre é emoção. Pois agora dê a sua mensagem para os internautas que nos acompanham, por exemplo, lá em Siracusa, a terra de Santa Luzia, lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro. Qual a mensagem que você manda nesta manhã de quarta-feira, 13 de dezembro? Que sempre ore e confie, e confie e peça intercessão a Santa Luzia, que é natal. Você diga o coração bom pra ela intercer. Olha aqui, olha, a mãe de Elisângela está aqui conosco também no canal da Santa Protetora dos Olhos, Santa Luzia. Seu nome? Maria de Fátima. Maria de Fátima. Monsolência, resíduo em Monsoló? Ou dona Maria de Fátima? Nós somos de Paráu, mais resíduo. Somos de Paráu, mais resíduo aqui, né? É. Qual é a emoção que a senhora sente numa hora dessa, a sua filha Elisângela aqui agradecendo as graças alcançadas, principalmente as graças em 2011? É muito grande, porque eu me desesperei muito, porque eu não enfrentava a cirurgia dela, e apareceu um anjo que deu essa cirurgia. E é com essa fé que nós se mantém todos os anos aqui, agradecendo a Santa Luzia por ter alcançado essa graça, que nem óculos não precisa ela usar. Graças a Deus. E vai caminhar hoje na processão, vestida de Santa Luzia. E o resto da nossa vida nós precisamos acompanhar o dia de Santa Luzia. Assim. Ótimo. É sua mãe, ela é irmã e ele é o pai. Opa. O nome dele? É Antônio. Ô, Sr. Antônio, vem aqui. Fica aí mesmo. Pode ficar aí que tá dado a certo. Sr. Antônio, aos amigos do canal Santa Luzia TV, a nossa web TV. O senhor está agora falando para uma imensidão de internautas. Em todo o Brasil, o senhor está falando. Qual é a emoção que o senhor sente estar vindo aqui no dia 3 de dezembro, aqui na Catedral de Santa Luzia, esse templo maior de Santa Luzia, para agradecer as graças alcançadas, principalmente a graça que a Lisange alcançou em 2011. Todos os anos eu tenho o prazer de vir agradecer Santa Luzia, acompanho toda a festa dela, agradecendo a ela e a Jesus por ter dado, por ter alcançado essa graça, a ela que a gente pobre não tinha condições, só ela não pode ajudar. Ela hoje está enxergando bem, não vai ser pior, e eu só tenho que agradecer a Deus e a Santa Luzia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Antônio. Um abraço, felicidade para o senhor e aguarde só um pouquinho que a gente vai fazer umas fotos também com ele. José Maria Alves, direto da Catedral de Santa Luzia, para o canal Santa Luzia TV.